Música Uma competição de modelos de negócios elaborados a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade. Esse foi o objetivo do desafio Unicamp 2011 de inovação tecnológica, promovido pela agência de inovação Inova Unicamp, com apoio do CNPq e de diversas instituições. Durante quatro meses, empresas e universitários se dividiram em grupos e desenvolveram negócios com base em patentes e softwares da Unicamp. O desafio teve várias etapas. A primeira etapa foi a sensibilização com o workshop. Foi muito interessante, 140 pessoas participaram. Depois nós começamos as etapas de mentoria e de desenvolvimento do projeto, que eles tinham que entregar hoje até a semana passada, que foi a parte escrita. Depois disso foi a apresentação, que é hoje que é a final. É uma metodologia muito nova, uma metodologia recente. A maioria dos livros são de 2004, 2005, que é uma metodologia de Lean Startup. Ela foi a primeira vez que nós utilizamos essa metodologia no Brasil como universidade e é a primeira vez que a gente utilizou essa metodologia para projetos não TI. A grande inovação do desafio foi que todas as empresas que chegaram até a final não são de TI. São empresas mais complexas, com ciclo mais longo. E mesmo assim a metodologia se mostrou muito eficiente para esse tipo de empresa. O fim da competição aconteceu em julho, em cerimônia na sala do conselho universitário. Após a apresentação dos cinco finalistas, os dois melhores foram premiados, com base no julgamento de professores da Unicamp e profissionais de investimentos. Modelos para aquecimento solar, reconhecimento biométrico óptico, bioetanol e emulsificador de alta performance foram alguns temas apresentados. Quem levou o prêmio foi a equipe Mata Burro, composta por alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica. Eles optaram pela área farmacêutica e alimentícia, com uma tecnologia da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Ela permite obter extratos e essências livres de contaminantes químicos. O grupo recebeu troféu e R$ 2.500. Agora, ele estuda a possibilidade de transformar o modelo de negócio em empresa. Nesses quatro meses foi fantástica a experiência, a gente aprende muita coisa. A gente teve contato com a patente, tivemos que enfrentar vários desafios, tivemos que conhecer a tecnologia para poder oferecer essa tecnologia para os nossos clientes. E nem sempre quando você chega para o cliente com uma ideia boa, uma boa tecnologia, isso tem uma boa aceitação. Então, a gente teve que lidar muito com esse desafio de convencer os clientes de nossa ideia, de como gerar um modelo de negócios que se sustentasse a partir daquela tecnologia, daquela patente do professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Representantes da agência de inovação anunciaram que o desafio Unicamp vai ser anual. Eles também comemoraram o sucesso e a originalidade da competição. Existem muitas competições de planos de negócio no Brasil. Então, é comum que um aluno bole uma ideia e fale um plano de negócio para aquela ideia. Essa era diferente. O aluno tinha que desenvolver um modelo de negócio, primeiro diferencial, e de uma tecnologia que ele não pensou, que ele não concebeu e que ele nunca teve contato. Segundo desafio. E o terceiro foi viabilizar um evento tão inovador, que ainda não foi feito no Brasil, que requeria toda uma grande infraestrutura, não só de recursos financeiros e humanos, mas um próprio formato e parcerias para isso, que viabilizassem trazer esse modelo de negócios, esse treinamento e desenvolvimento de modelos de negócios, e ajudar os alunos a terem esse esquema de mentoria técnica, mentoria de mercado, para poderem trabalhar nesse modelo dessa tecnologia nova para eles. Temos 30 e poucas equipes logo no começo, e para ser selecionada essas cinco, e eles trabalharam assim muito arduamente. Então, a gente percebe que a motivação dos alunos estava muito alta. Esse engajamento e esse envolvimento foi muito resultado da equipe organizadora, do grupo de mentores que estavam assim orientando, os alunos fazendo mesmo em época de prova, época de semestre, se dedicando a uma atividade complementar, que acredito que aquelas equipes se dedicaram muito, eles aprenderam muito com o processo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto